Fala galera, bem-vindos a Corbucci Hits. Meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida quintana pra vocês. Galera, hoje é mais uma daquelas versões do almoço do Corbucci. Exatamente, estou com o meu assistente aqui, meu prato gigante, que cabe bastante, que ele não é tão grande assim, mas ele é fundo e o diâmetro dele é suficiente pra caber pelo menos uns 4, 5 quilos de comida aqui. E eu estou num restaurante aqui em Brasília muito especial, que eu gosto muito. É o Estrela do Sul, fica aqui na 116 Norte. Já vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês acharem a loja. E eu já falei com o dono, ele estava aqui, eu cheguei de surpresa e falei, posso tirar a tara desse prato e encher de comida aqui até não aguentar mais? E pagar por isso, claro, ele topou. Então vamos ali, é um self-service, você pode servir à vontade, tem carnes e tudo mais. Já estamos no finalzinho do horário de almoço, mas ainda tem muito rango aqui para ser destruído. Beleza? Vamos para o vídeo. Mas antes, se você não quer esse canal, se inscreva aí, deixe o joinha, segue lá no Instagram e bora que tu com furo. Galera, antes da gente pensar como em lança animal, eu tenho um recado do patrocinador desse canal. E eu estou falando da Blaze, a maior plataforma de apostas e cassinos online. Mas veja só, é só para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pule direto para o desafio. É uma plataforma online que você pode se divertir e apostar e de quebra ainda ganhar uma bolada. E tem vários jogos que você pode se divertir. Tem o Crash, tem o Double, tem jogos de cassino e tem até futebol e outros esportes que você também pode apostar. Eu vou mostrar aqui para vocês o Crash, que é um dos mais populares e simples de jogar. E como é que funciona? Você aposta um valor e ao longo do tempo o multiplicador vai subindo. O seu objetivo é retirar o dinheiro antes que der Crash. Você conseguindo fazer isso, você ganha o seu valor vezes o número do multiplicador. Mas se você não conseguir a tempo, você perde tudo. Bom, vamos lá. Já depositei aqui 3 mil reais e eu clico aqui no Crash no menu esquerdo. Aqui no Crash, aqui embaixo aparece o histórico com todos os multiplicadores dos últimos rounds. E aqui na quantia a gente coloca o valor que a gente vai apostar. Eu vou colocar 2.500 e quero pegar um multiplicador de pelo menos 3x para poder multiplicar esse dinheiro. Então, olha, o último round foi 20x. Vamos lá. Próximo round. Tem que ser 3x, hein? Porque 3x vai para 7.500. Imaginou? Bora. 1.5 1.6 2x Vai, vai. Não pode dar Crash. Não pode dar Crash. 3x Moleque. E ainda está crescendo, olha só. Poderia ter ganhado mais. Mas ganhei 7.900 reais com apenas um multiplicador. Caraca. E galera, o depósito é super simples. Você pode fazer por Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. E o saque também é muito rápido. Você pode receber por Pix ou transferência bancária. E para você que ficou até aqui, tem bônus. Usando o código CORBUT, você ganha até 5 mil reais em prêmios de boas-vindas para poder se divertir. Mas lembre-se, jogue com responsabilidade. Existem riscos. Você pode ganhar ou perder dinheiro. Então não jogue o que você não tem. Beleza? Então agora vamos para esse desafio, que eu estou morrendo de fome. Partiu! Esse aqui é o valor do peso do prato. Então a gente vai subtrair isso aqui no final. E aí e aí Se inscreva no canal. 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 Bom, as proteínas, a maior parte, já acabaram agora. Vamos para os carbos. Uma banana milanesa. Já foram seis minutos e meia. E tem bastante rango aqui. Os vegetais já misturaram todos. Está muito gostoso, cara. O que é isso? 10 minutos. Acho que uns 100 quilos aqui tem mais do que um e meio. Acho que menos de dois. 3 minutos e meia. 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. 5 segundos. 5 quilômetros de comida. Estava tudo muito gostoso. Pô, me amarrei no macarrão. Banana milanesa. Deixei até para o final. E é isso. Beleza? Almoço com o Corbucci aí, versão 4.0, 5.0. Aqui no Estrela do Sul, na Asa Norte. Top demais. Agora falta pagar a conta. Fechou? Não conhece o restaurante? Confere aí na descrição do vídeo para vocês virem aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você não conhece o canal, se inscreva aí. Deixe joinha. Segue lá no Instagram. E valeu! E aí